Música Meu entrevistado de hoje já saiu quase pelado na capa de uma revista, mas não era G e nem Playboy. Também recentemente a Regina Cazé disse que ele era a cara de São Paulo. Só que foi de um modo meio pejorativo, de desprezo, ele se saiu bem. Ao contrário dela, foi super elegante e agradeceu a comparação. Em tempos modernos, é um menino prodígio para ganhar dinheiro. Filho de classe média alta, abriu um restaurante Yuppie ou Iuppie e decolou para a fama. Hoje investe em imóveis, entrou de sócio numa revista, cria marcas com mulheres, tem novos restaurantes, faz programa de rádio. E o seu programa de televisão é o sucesso entre a garotada. Ah, ele também namora o apresentador Eliana. Hoje de frente comigo, Luciano Huck. Aliás, voltou, vou te entregar aqui de Veja Amarelo. A última vez que a gente teve junto, saiu para jantar, você estava num buraco porque tinha levado uma passativa de Eliana. Foi assim ou não foi? Arrastando correntes. Estava, você estava, não adianta fingir. Estava mesmo, mas tenho o maior orgulho de estar, de estar. Acho que foi bom para mim. Por que foi bom para você? Porque quando a gente brigou, na nossa primeira fase do namoro, quando ela brigou comigo... É difícil até agora falar. Não, é verdade, é verdade. Eu acho que foi, para mim, é importante, eu acho, você ter uma decepção amorosa, pelo menos ter um obstáculo de percurso na vida. Eu acho que eu enobreci como pessoa, assim. Não para todo mundo, para você especificamente, que você era o que era acostumado a dar o fora em todo mundo, levar um fora fez você crescer. Mas para mim, por exemplo, seria inútil e horrível. Por quê? Ué, porque eu já levei vários na vida, não tem o menor porquê. Não, mas uma coisa é você terminar um namoro quando você ainda está apaixonado, ou gosta muito de uma pessoa, ou quer estar junto, mas por algumas circunstâncias não deu certo. Então, eu estava realmente, fiquei muito triste por algumas semanas, depois você vai se recuperando, tanto é que quando você volta na normalidade, a gente voltou a namorar. Foi só quando você ficou legal que ela voltou, né? Eu acho que os dois ficaram legais. Não é que só eu estava chateado, ou ela tinha terminado comigo. Foi uma decisão mútua de, tá bom, vamos dar um tempo, por enquanto, óbvio, partiu por iniciativa dele na época. Mas acho que a gente nunca se distanciou. Acho que foi uma pessoa que eu sempre dividi. Bom, enfim, foi só para colocar aqui, e é um elogio, Eliana, para dizer que você estava no maior, ele estava no maior buraco, Eliana, você não sabe, ele estava mal assim mesmo. Eu liguei para a Gabi, falei, Gabi, vamos conversar. Pô, ele ligou para mim para conversar, que estava numa buraqueira desgraçada. Bom, e já que eu brinquei com a Playboy sobre a revista em que você aparece quase nu, aliás, fui à banca e puseram estrategicamente na sua frente, ele está nu até aqui, e aqui tem um disco. É um CD, é. E eu fui lá tentar afilar para ver o que tinha atrás, e na verdade o que tem na frente é uma câmera de televisão. Você estava nu atrás da televisão? Estava. Numa boa? Numa boa, na verdade, eu queria até, para quem não conhece a Trip, aquilo é uma foto de atitude, é uma foto que eu só fiz porque tem o logo da Trip que posiciona aquela foto e que dá um conceito para aquela história. Quer dizer, a Trip é uma revista de vanguarda, é uma revista de boas entrevistas, por isso que eu fiz aquilo. É como a Demi Moore ter posado, nas suas proporções, obviamente, ter posado nua, grávida, alguns anos atrás, acho que o Vanity Fair, se eu não me engano. Então, quer dizer, aquilo eu não faria se fosse uma revista de nu masculino ou uma revista de sensualidade masculina. Eu fiz porque era uma grande entrevista de 16 páginas com uma foto de atitude. E também fez porque o corpinho está em ordem. Ah, acho que ajuda, né, Gabi? Tem vaidade no meio, vai. Ah, tem que ter, lógico. Tem vaidade? Tem, tem que ter. Não digo que eu fiz pela vaidade. Agora, eu acho que... Por que você não faria um nu, por exemplo? Me fala, e o que você pensa desse boom, dessa moda de homem posar pelado para a revista? Eu acho que tem nus e nus. Você posar pelado para uma revista, a G, eu particularmente, não tenho nada contra quem faça, os Gilkendez da vida, ou o Dinei, ou o Vampeta, não tenho nada contra. Acho que bacana, acho que cada um faz o que quer, o que bem entende, eu acho que por isso que tem gostos e tipos para tudo. Agora, para o que eu faço, para o trabalho que eu tenho, para onde eu quero chegar, eu acho que não se encaixa com a trajetória profissional, ou de educação, ou com os meus princípios. Não faria, entendeu? Agora, você pega... Tem muitos nus no mundo, quer dizer, que são absolutamente artísticos. Ontem, acho que semana passada, eu entrevistei a Gisele Bündchen, que ela fez um nu. Você posaria nua? Não, mas ela fez um nu com um fotógrafo, nem sei quem é, um gringão. Foi com o Steven Meisel. Acho que é de 80 anos também, mas é uma coisa absolutamente artística. Não, não, Ivan Penn, acho. Ivan Penn. Bom, é o seguinte, de qualquer maneira, a gente está falando de uma sexualidade exacerbada. Nós estamos falando de um país que é internacionalmente conhecido como altamente erotizado e sensual. De onde você acha que vem essa sexualidade? Que história é essa? Eu acho que uma coisa é da cultura brasileira, outra coisa é do momento que a gente está vivendo na televisão, dessa sexualidade exacerbada, vamos dizer assim, que eu também não acredito. Mas falando do povo brasileiro... Não acredito. Você inventou a tiazinha, que hoje é um símbolo de uma sexualidade exacerbada, que inclusive tem pitadas ou tem consideravelmente uma dose de sadomasoquismo ali, passada como gracinha, como história em quadrinho, mas é sexualismo, é a sexualidade ali. Eu acho que a tiazinha não... Primeiro, a televisão brasileira eu acho que está vivendo uma... A gente está na adolescência televisiva. Acho que a gente passou muitos anos com a ditadura sem poder mostrar nada na televisão. Ou seja, até o que você fala era censurado ou as cenas mostradas também eram censuradas. Então, acho que depois de, sei lá, 15 anos depois da abertura da liberdade de imprensa, eu acho que o Brasil está numa fase um pouco adolescente. Acho que o efeito pêndulo foi para um lado, a tendência é voltar e equilibrar no meio. Mas eu não acho que a tiazinha seja uma agressão. Você pega, por exemplo, novelas que estão aí. Outro dia eu estava vendo um Você Decide, que tem a cena de sexo mesmo. Com a Daniele Vines, que ela posava para um escultor. Tinha peito, tinha bunda, tinha... Você via aquilo. Aquilo eu acho que é muito mais sexual do que a tiazinha. Acho que a tiazinha é uma grande brincadeira, é uma diversão, porém toca no inconsciente do sadomasoquismo. Eu acho que você está fazendo gradações só do meu assunto, que é sexo. Sim, mas eu não acho que a tiazinha seja uma coisa sexual. Eu não acho que incentive alguma coisa. Eu acho que é... Passa com naturalidade... É uma brincadeira. Uma pequena perversão. É, é uma brincadeira. É isso? É isso. É uma brincadeira. Você está admitindo o que eu estou dizendo. Ela passa com naturalidade e uma perversão. Eu não digo que é perversão. Perversão é uma coisa... Sadomasoquismo é perversão. Mas eu acho que está no inconsciente de muita gente, por isso que chacoalhou, porque ela está de máscara, porque mexe com fetiche. Bom, Lu, aí você estava falando da história da sexualidade do brasileiro. Você disse que na televisão é porque a gente está adolescendo, está ousando e daqui a pouco vai voltar para trás. Mas e no geral? No geral, eu acho que o brasileiro é um povo autêntico. É um povo que não esconde o que sente, não esconde o que pensa. Ao contrário do resto do mundo. Eu acho que o americano, o europeu, ele é muito mais recatado. Eu acho que ele é muito mais pervertido que o povo brasileiro. Eu acho que ele é muito mais louco. Tanto é que tem um dos Estados Unidos, o adolescente entra na escola e mata 15. No Brasil é uma coisa cultural de viola. Mas o cara não é que ele toma três gorões, vai no McDonald's e mata 32, como acontece nos Estados Unidos. Então o cara segura as coisas. E quando explode, explode mesmo. O brasileiro não tem isso. O brasileiro é um povo mais leve, é um povo mais verdadeiro, é um povo que fala o que pensa, um povo que vai para a praia e não tem vergonha de botar biquíni. Entendeu? Eu acho que é uma coisa mais natural do brasileiro. Ô Lu, você está com 27 para 28 anos. Faz 28 em setembro. Você teve a sua iniciação sexual com uma prostituta, foi isso? Foi, foi horrível. Deve ter sido. É horroroso. Eu até gostaria que você me dizesse por quê. E, na verdade, porque eu tenho um outro porquê para lhe perguntar. Por que não foi com uma namorada? A sua geração já era de transar com namorada? Não, eu acho que mudou um pouco. A geração do meu irmão, que está com 18, eu acho que é uma geração mais de transar com a namorada e acho que é uma grande vantagem. A mim, eu transei, primeira vez, minha iniciação sexual devia ter 13 anos. Eu acho que foi até muito pouco. Muito pouco. Eu acho que foi precoce, cronologicamente foi precoce. E foi aquela coisa de você ter o primo mais velho que te leva numa casa de tolerância. Bonito e sem. Em São Paulo? Em São Paulo. No quê? No centro de São Paulo? Pelo que eu me lembro, era a vinda da Rebouça. Chamava Lillas House. Não esqueci nunca mais porque eu me traumatizou. Lillas House. E você ficou traumatizado? Não, traumatizado eu acho que eu exagerei, mas é uma coisa absolutamente impessoal com uma pessoa que você não conhece. Você foi morrendo de medo? Você vai, mãe. Eu acho que fui morrendo de medo. Você botar um moleque de 13 anos para entrar no ambiente, você entra numa salinha, escolhe quem você quer, mas escolher você não sabe. É uma coisa que eu não aconselho o meu irmão, por exemplo. E você fez isso? Você entrou e escolheu uma pessoa? Foi, né? E você escolheu por? Ah, não tenho a menor ideia, Gabi. Não sei. Você esqueceu? Eu acho que eu estava tão nervoso na época. Você estava no impulso. Você vai um pouco na onda. Já que eu não posso voltar para trás, é que nem pular de paraquedas. Depois que você entra no avião, você sabe que você só vai descer saltando. Ou não. Não tem jeito. Os caras te empurram. Ou vá, bom. Bom, e aí você pegou a mulher e foi uma experiência traumatizante. Eu não digo traumatizante. Quer dizer, eu falei, você brinca. Ela fala, será que eu vou gostar disso depois, né? Porque não é uma coisa gostosa. Depois, quando você arruma uma namorada que você curte, que você gosta, daí que você começa a ter um envolvimento amoroso ou de carinho, aí você começa a entender o bacana da história. Mas eu não gostei. Não aconselho para ninguém. Quantos por cento... Quantos por cento do número de namorados que já te atribuíram é verdade? Eu não sei. E também é uma coisa que eu não... Não, é só para saber. A gente está falando de imagens aqui. A gente está falando de sexualidade. Eu estou falando com um cara que é líder de uma moçadinha e que tem em você, assim, um herói. Então, você passa... Quer dizer, tem essa imagem que você namorou todo mundo. Namorou mesmo ou tem muito de fantasia? Não é verdade. Não que eu tenha namorado todo mundo. Eu acho que eu tentei viver todas as etapas da minha vida da forma mais intensa até hoje. Quer dizer, a minha adolescência foi muito intensa com os meus amigos. Na época que eu comecei a resolver querer namorar, eu namorava, eu digo, sabe, ficar com uma, ficar com outra, em boate. É. Eu também fui intenso. E na hora que eu resolvi namorar, eu acalmei, que é o que está acontecendo com a Eliana. Então, eu acho que eu não vou chegar com... Não vou casar com 30 e poucos anos e falar, porra, acho que eu deixei de fazer muita coisa. Ah, eu acho que eu não cumpri todas as etapas da minha vida. Estou casado aqui, mas vou ficar pulando a cerca. Eu acho que não. Eu estou tentando fazer tudo o que me dá vontade no tempo certo. para não trocar as pernas. E eu acho que, graças a Deus, está acontecendo isso. Então, todas as namoradas que eu tive... Já fiquei com muita gente, não tenho vergonha disso. Foi uma fase da minha vida. Ficar é ficar. É aquilo que não tem trazência. Namorar é o que eu estou fazendo hoje. Ah, entendi. Namorar é você ser cúmplice, é você dividir, é você dividir os seus problemas, as suas felicidades. É ter uma companheira, é ter alguém que você viaja, é alguém que você tem uma chateada do Liga. Quer dizer, é ter um cúmplice, como eu tenho com a Eliana. Eu acho que poucas vezes eu tive isso na minha vida. Quer dizer, da forma intensa como eu estou tendo. E jamais falaria, não, namorei essa ou não, namorei aquela. Eu acho deselegante isso de qualquer coisa. Mudou muito esse rabais. Luciano Huck, de frente comigo, volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta e de frente com meu amigo Luciano Huck, ídolo da garotada. E eu vou partir para a polêmica. Primeiro, deixa eu explicar para o grande público. A Regina Cazé, dona do programa humorístico Muvuca, numa entrevista na revista da Folha de São Paulo, pouco tempo atrás, reclamou que o ibope dela anda baixo porque só estava sendo pesquisado aqui, na grande São Paulo. E aproveitou para falar mal da cidade, dizendo que aqui rico e pobre não se misturavam, e etc e tal. E aí usou o Luciano Huck e a Eliana como exemplos de uma cara feia de São Paulo. Vamos dizer. Circo Armado, Luciano, como é que repercutiu essa entrevista? Acho que muita gente falou, acho que nem a própria Regina imaginaria que ia dar tanto barulho as declarações dela na revista da Folha. Eu não... De verdade, Gabi, é do fundo do meu coração. Eu achei, por um lado, até bacana alguém do poder da Regina ter me usado como referência de uma cidade que realmente é minha. Eu sou paulista, todo mundo sabe o que é paulista, eu não tenho vergonha de ser paulista. Eu falo que nem paulista, eu vivo em São Paulo, eu gosto da minha cidade. Então, ela ter me usado como referência, achei bacana, como poderia ter usado outra pessoa. Mostra que eu estou na cena. Por um outro lado, fiquei... Não chateado, mas imaginei que não viria da própria Regina um comentário bairrista, vamos dizer assim. Eu acho que o H de verão que eu faço todo ano no Rio de Janeiro é a prova de que esse bairrismo entre Rio e São Paulo acabou mesmo. Isso é coisa de muito tempo atrás. Acho que o bairrismo tem no máximo na Copa Rio-São Paulo e, como eu disse, não passa do Maracanã ou do Morumbi. Eu acho que a Regina tem um... Acho que o trabalho que ela fez no Brasil Legal e o próprio Muvuc, o Brasil Legal, vamos dizer até o Brasil Legal, acho que é uma das coisas mais bacanas da história da televisão. Acho que tem alguns momentos da história da televisão e o Brasil Legal, não tem a menor dúvida, que é uma das coisas mais legais que já teve em televisão. Por quê? Porque mostrava que você pode fazer televisão sem gente famosa e que o Brasil é muito grande, que tem uma diversidade gigante de gente, de cultura, de música, de ideias. E a Regina mostrou isso brilhantemente pelo Brasil inteiro. Então, acho que ela foi a primeira a levantar a bandeira de que fala, porra, não tem paulista, não tem mineiro, não tem baiano. Sabe, acho que o bacana é ser brasileiro, é você entender o teu país como um todo. Então, eu fiquei um pouco assustado quando eu vi ela fazendo sua comparação um pouco agressiva a São Paulo, sendo ela a primeira, a primeira, uma das primeiras a ter levantado essa coisa do Brasil como um todo, ou não como um estado, como o Rio, como São Paulo, como o Bahia. O que é Mauricinho? Eu acho que Mauricinho é uma... Da maneira que foi criado, que eu acho que é uma coisa meio... Que a Folha criou na época, que fazia os Mauricinhos, os Plíneos, não sei o que lá. Criou-se uma conotação pejorativa, que é o cara bobo, antes de qualquer coisa. Você é Mauricinho? Não, quer dizer, você não vai dizer para mim aqui, eu sou bobo. Eu sou um puta do bobo. Não é isso. Não, eu estou dizendo. Você virou, assim, um pouco o representante dos Mauricinhos. Então, eu acho que eles falam que é Mauricinho. Mauricinho, teoricamente, na cabeça, a coisa preconceituosa é um cara que gosta de se vestir, não sei o que lá, mas é bobo, gosta de carro, só gosta de futilidades e não gosta de coisas culturais ou, sei lá, de ler e tal. Eu acho que esse Mauricinho eu não sou de maneira nenhuma. Eu, particularmente, sou contra rótulo, qualquer tipo de rótulo. Agora, se eles acham que eu sou Mauricinho, tirando esse ranço pejorativo que tem, se ser Mauricinho é trabalhar muito, estar construindo alguma coisa, dar, sei lá, 500, 600 empregos diretos, dar milhares de empregos indiretos, ajudar a promover música, ajudar a promover cultura, ajudar a promover debates, ajudar a movimentar dinheiro publicitariamente, ajudar a investir no entretenimento, se isso ia ser Mauricinho, eu queria que tivessem muitos Mauricinhos pelo Brasil, que eu tenho certeza que ia melhorar muita coisa. Mas Mauricinho não tem a ver com a maneira de se vestir? Você se veste como Mauricinho? Eu gosto de me vestir, eu não sei o que é se vestir. Eu não sei, eu tô de preto, tô básico, tô até de bota, tô... Básico é oitudo? Não, eu tô, eu tô. Deixa eu ver. Quer o sapatinho da mesa? Ah, eu acho que você tá meio Mauricinho, hein? Eu gosto de me vestir bem. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que o meu medo nessa história de Mauricinho é as pessoas que se prendam a uma tribo só, a um tipo de gente só. A Eliana é Patricinha? Não. Patricinha, vamos explicar, é a versão feminina do Mauricinho, é isso? Gabi, eu acho que você... Você tem que saber, você tem que dominar essa linguagem que é linguagem jovem. Sim, então vamos falar, o que se fala na mídia é assim, a Patricinha é a dupla do Mauricinho, tá bom. A Eliana é uma representante das Patricinhas? Acho que não. Você diria, assim, tô falando de esterótipos, não é isso? Acho que não também. Acho que a Eliana é artista, é diferente. É uma outra categoria. Eu, particularmente, meu medo como porta-voz ou como tentando falar da moçada, eu morro de medo dessas formatações de tribo, porque eu acho que as pessoas ficam limitadas também. Se você... Ah, eu só... Bom, então agora eu vou ser Mauricinho, vou me vestir assim, só vou andar com gente assim. É ruim pra você. Agora, venha cá. Eu li, claro que eu pesquisei pra falar com você. Porque quando a gente se conhece, acaba ficando, podendo eventualmente ficar parcial. Sim. E aí eu li você dizendo o seguinte, que aos 25 anos de idade é que você percebeu que misturar é que era bom. Sim. Então, quer dizer, até os 25 você viveu numa tribo. Não, até os 25 eu não trabalhava com televisão, eu não trabalhava com gente, com massa, eu tava super segmentado. Eu trabalhava com noite, com boate, que boate não dá pra você querer fazer uma boate de pagode e tecno junto, porque você não vai encher, vai ficar vazio. Então, eu trabalhava com público segmentado na noite em São Paulo, eu escrevia no Jornal da Tarde sobre um determinado público, sobre um determinado tema que era noite. Você fazia coluna social no Jornal da Tarde? Coluna social no Jornal da Tarde. Era uma coluna de entretenimento, vamos dizer assim. Então, eu tava segmentado. Eu me rodeava de gente muito parecida. Porque eu trabalhava à noite pra isso. Minha boate era assim, eu saía nas festas que eram assim. Então, quando eu comecei, quando eu me desliguei da noite e passei a fazer, a entrar mesmo na televisão, não como uma brincadeira, mas como o meu objetivo profissional, me dedicar 100% à televisão, que eu comecei a conviver com muita gente diferente, eu pensei, porra, o bacana não é ficar segmentado. E por que você escolheu televisão? Eu sou um cara de comunicação, eu não sou artista, de maneira nenhuma, eu não sou nada artista. Eu sou um, antes de tudo, eu não sou técnico em nada, também eu sou um curioso de tudo, eu quero saber um pouquinho de cada coisa. E eu sou um cara de entretenimento. Eu acho que é o... Se você for se comparar com outras pessoas da televisão, você é o que quem é? Eu sou uma mistura de todos. Porque como eu sou curioso, e eu acho que eu não tenho um talento nato, é uma coisa que eu tenho, que eu estou tentando aperfeiçoar, eu vejo o que a Marília Gabriela tem de legal, eu vejo o que o Gugu tem de legal, o que o Faustão tem de legal, o que o Serginho tem de bacana, o que o Otávio Mesquita tem de bacana nas palhaçadas dele. Quer dizer, eu tento... Eu sou um observador, eu sento e assisto, e tento misturar um pouquinho de cada um. Pô, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, e eu vou tentando criar um novo personagem. Mas você não respondeu ainda por que é que você escolheu a televisão? Porque eu acho que não existe nada mais poderoso em entretenimento do que a televisão. A televisão é entretenimento puro. Puro. E o que é que se consegue com o poder da televisão, desse entretenimento? Eu acho que quando você, eu, por exemplo, que tenho como eu, a televisão pode ser uma série de... Tem gente que quer usar para a igreja, tem gente que quer usar para se eleger, tem gente que quer usar... Você quer usar para quê? Para melhorar. O poder que eu estou ganhando com a televisão está me dando mais crédito para crescer o meu produto. Para mostrar que o Luciano quer fazer televisão séria, quer fazer televisão de entretenimento mesmo, que você vai sentar na frente, vai se divertir, vai ver um monte de coisa, vai ver música, vai ter entrevista, vai ter mulher, vai ter um monte de coisa. Então eu estou usando o poder do H crescendo para negociar com as gravadoras, para conseguir mais dinheiro dentro da Rede Bandeirantes para eu produzir melhor o meu programa, para eu trazer, conseguir cacife para mostrar para o Benini e conseguir uma entrevista com ele, ou convidar o Schumacher e ele vir no programa. Quer dizer, então eu estou usando o poder do crescimento do H para abastecer o meu próprio programa. Você está invertendo no próprio programa. Sim. Mas houve uma época que esse Luciano Huck aqui me contou que gostaria de fazer política. Agora eu vou fazer um intervalo e volto em seguida e continuo de frente com ele. Até já. De volta de frente com o quê? O rei da galera? Não. Com o ídolo da galera, Luciano Huck. Também não. De onde vem o Huck? É o nome da minha família. Pois é, mas de que origem? Eu tenho um vô que é russo, eu tenho uma vó que é polonesa, minha outra vó é turca e meu outro vô já é brasileiro. Judeus? Judeus todos. Todos. Você é praticante? Eu digo que eu sou judeu por tradição e não por religião. Quer dizer, eu não vou aos templos, eu não vou a... Não faz jejum no dia que tem que fazer? Nada disso? Não, mas eu tenho muito orgulho de ser judeu. Eu tenho muito orgulho da cultura judaica. Eu tenho muito orgulho da comunidade judaica. Quer dizer, que é um povo muito unido. Eu acho que depois de tantas perseguições, de tantos anos, eu acho que é um povo muito... Que tem uma noção de um ajudar o outro, entendeu? Então, eu gosto muito... Solidariedade. É. Eu gosto muito da comunidade judaica, isso eu tenho muito orgulho. E diz o Matinas Suzuki, um jornalista, um grande jornalista brasileiro, diz o Matinas que você é muito judeu na hora de ganhar dinheiro. Que você sabe ganhar dinheiro, é verdade? Gabi, eu nunca tive como prioridade na minha vida ganhar dinheiro. Mas você ganha com uma facilidade. Não é verdade, as pessoas acham que eu tenho mais dinheiro do que eu tenho. Lu, mas Lu, eu te conheço ganhar dinheiro, bom. Você com 22 anos de idade, 21, 22, você já estava com as postes da vida ou não sei o que. Isso passou, essa fase passou. Mas já estava. Mas passou totalmente. Mas não é problema de passar, de querer comprar, de poder comprar. Mas não é, eu nunca tive como objetivo principal de qualquer coisa que eu fiz na minha vida, qualquer coisa, o dinheiro. Eu acho que o dinheiro é bom, é muito legal, é bacana, não sei o que lá, tal. Então, tem aquela história que diz que você está ganhando bem, você fala assim, eu ganho menos do que eu... Menos do que eu mereço. Isso, e mais do que eu... Não é, tal. Ah, não sei também, eu sou péssimo apreditado, sou péssimo apreditado também. Mas o que eu quero dizer é que qualquer trabalho bem feito... Mais do que preciso. Mais do que preciso. Ah. Isso mesmo, menos do que eu mereço e mais do que eu preciso. Mais do que preciso. Qualquer trabalho bem feito, eu acho que a consequência é dinheiro. Então, quer dizer, eu nunca abri um bar para ganhar dinheiro, ou fui fazer televisão para ganhar dinheiro. Não, vou ganhar dinheiro, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Mas quando você começa a trabalhar direito, você tem um retorno financeiro que é... Não é todo mundo, não é sempre também. Eu acho que tem um componente sorte muito grande, você acredita em sorte? Ah, sim, eu acho que tem que ter sorte, mas eu acho que quanto mais trabalho, mais sorte você tem. Você acredita em sorte também? Você tem que ter sorte, são vários... É um trabalho, quanto mais você trabalhar, quanto mais boas ideias você tiver, e você tem que ter um pouco de sorte. Se não tiver um pouco de sorte, isso não dá certo. Você é supersticioso? Não. Claro que é. Acabou de falar da sorte? Supersticioso o quê? Eu não tenho... Manias. Manias, não tem. Ô Luciano, o Lu, você disse assim que fazia televisão pelo próprio entretenimento e pelo aperfeiçoamento desse veículo de entretenimento. Vamos dizer assim. Mas você me disse, e não faz muito tempo, que você era louco por política. Não sei se por política, é por essa política que está aí. Quer dizer, eu acho que eu não sou louco para ser deputado, ou para ser senador, ou para ser qualquer outra coisa parecida. Não tenho esse tesão nenhum. O que eu acho é que você pode usar instrumentos como a televisão para melhorar o país. Acho que isso é política. Quer dizer, você poder ter uma função social, você poder ajudar de alguma forma, você poder melhorar a cultura da galera, você poder... Não, Luciano. Você falava de poder de fato político. Não, não, não tenho. De ir à Brasília, de se candidatar um dia. Você falava sobre isso. A gente conversou sobre isso, mas eu não... Não tem mais isso. Eu não tenho essa vontade. Depois de ver a cena que tem, e depois de me apaixonar pelo que eu estou fazendo do jeito que eu estou apaixonado, que é o veículo, que é a televisão, eu não tenho mais essa vontade, não. A sua mãe, maravilhosa, a Marta, está casada com a Andrea Calabi, que é da política vigente. Mas não é político também, ele é um técnico, um grande técnico, um economista. Um técnico, um economista que participa dessa política ativamente há muitos anos. Sem dúvida, sim. Você discute com ele a situação? Você tem esse... Você tem critérios próprios ou você... Ele te faz a cabeça? Como é que se dá essa relação? Como é que você encara a política que é feita hoje? Eu acho que eu tenho critérios próprios e acredito em coisas. Quer dizer, a única coisa que eu estou podendo... Está podendo me ajudar, quer dizer, em função do Andrea ser do PSDB e estar muito ligado ao governo, quer dizer, eu conheço os ministros, eu conheço boa parte do time que está lá. Mas eu estou trazendo isso de uma forma bacana para o H. Por exemplo, fiz um programa sobre AIDS. Daí eu lhe pedi para o ministro Serra vir, ele veio, porque ele sabe que o programa é sério, porque eu sou sério, que eu quero fazer um negócio bacana, então trago. Fiz um programa sobre violência na escola, pedi para o ministro Paulo Renato vir, ele veio. Quer dizer, então eu estou usando esse conhecimento com o governo não para debater política ou defender as minhas ideias ou tentar não sei o que lá, simplesmente para poder trazer para dentro do H, que é o que eu estou fazendo, pessoas importantes hoje em dia no cenário político para discutir com o molecado. Eu vou fazer uma coisa com você agora e eu espero que você cumpra o seu destino de estar aqui. Você leva músicos, investe no assunto, no seu programa, você mesmo falou, o poder da televisão me ajuda a negociar com gravadoras, eu quero ouvir sua voz, canta alguma coisa para mim. Eu? É, eu não sou cantor, Gabi, você é cantora. Eu não. Não, estamos aqui, eu estou pedindo para você cantar uma coisa, eu quero ouvir sua voz cantando. Mas nem a música da tiazinha eu sei cantar. Qual é a sua música predileta? Ah, eu não tenho, mas você vai, você vai ter que ligar um karaokê para eu cantar aqui, porque eu não tenho ideia, quem canta é a Eliana. Tem um karaokê em casa, que ela mora no karaokê, Ricardo. Você tem karaokê em casa? E você não arriscou ainda? É ela que canta só. Você não arriscou? Eu não sei cantar. Não minta para mim. Eu sou horroroso cantando, eu não tenho noção. Eu não estou perguntando se é horrível, não, só estou pedindo para você cantar para eu ouvir. Mas cantar o que? Que música você, que tipo de música você ouve? Hoje em dia eu ouço tudo. Eu ouço de só para contrariar a Tupac, passando por Bone, por Diana King. Eu ouço tudo, tudo, tudo. Eu ouço pagode, ouço rap, ouço hip hop, ouço tudo. Qual é a música de pagode que vem a cabeça imediatamente que eu falo? Pagode. Sai da minha aba, sai para lá. Eu canto um pedacinho, o que eu ouvi? Sai da minha aba, Gabi. Você canta um pouquinho só para eu ver. Não sei, não sei. Só quero ouvir sua voz. Sai da minha aba, sai para lá. Sai essa, não, 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 não. Esqueça a letra. Que desastre. E a tiazinha, você ganhou mesmo em cima das fotos dela na Playboy? Não, não. Luciano? Não, não ganhei mesmo. A gente já fez, teoricamente, até poderia ter ganho. Quer dizer, eu tinha um contrato com ela que eu poderia ter ganho se quisesse ter usado o contrato. Mas eu abri mão, quer dizer, eu acho que eu sinto muito orgulho de poder ter proporcionado para a Suzana o sucesso. Quer dizer, eu acho que o sucesso é dela. Ela usou como instrumento uma ideia minha, da minha equipe de criação, que é o Celso Tavares, o LP, o Paulo Lima. A gente criou, concebeu um personagem que ela estava, como ela mesma diz, ela estava no lugar certo, na hora certa. Mas ela tem muito talento, eu acho que os anos de municipal, etc. Eu acho que a Suzana merece. Então eu abri mão de tudo isso. Hoje em dia o personagem é da Rede Bandeirantes, porque a vitrine onde ele nasceu é dela. Você abriu mão com raiva? Não, imagina. Não, você sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é uma polêmica. Esse dinheiro é muito mais importante para ela do que para mim. Bom, mas com certeza deu uma polêmica, que eu imagino que deva ter dado na sua cabeça ou mesmo em reuniões de negócio em algum momento. Porque se deu na minha casa. Porque eu, por exemplo, confesso a você que achava mais que justo que ela fosse dona da imagem do seu corpo, etc. Sem dúvida. Meus filhos, meus filhos não. Falaram assim, de jeito nenhum, mãe. Foi o Lu que inventou ela. Foi o Luciano que inventou. Então, quer dizer, eu vi isso e convivi e tive que parar para pensar a respeito do assunto. Quer dizer, ela não existia. Por mais que ela tenha talento, ela saiu de não sei onde, ela não teria tido a chance de mostrar isso se não fosse por você. Então, os meninos lá em casa acham que você deveria mesmo ficar com uma fatia disso enquanto durasse. Eu acho que não, Gabi. Eu acho que é um... Eu acho que é um... De verdade, eu tenho orgulho de poder ter criado junto com a minha equipe um personagem tão poderoso que está no Financial Times mostrando o que é o Brasil. Se é bom ou se é ruim no Brasil, eu não sei, mas está lá. Você acha o quê? Eu acho bacana. Que é bom para o Brasil ou que é ruim? Ela está no Financial Times? Eu acho bacana porque eu criei. Mas? Eu fico orgulhoso. Mas tem um mais aí? Ah, não sei. Eu não posso falar se eu acho ruim ou bom para o Brasil porque eu sou super suspeito para falar da tiazinha porque eu adoro o personagem. A sua mãe acha um bom negócio para o Brasil ou não? Ela tem aparecido no Financial Times. Nunca falei para a dona Martins. E em momento algum você perguntou para a sua mãe o que ela achava da sua criação? Nunca. Minha mãe, óbvio, ela achava do H. Quando a tiazinha, ela não sei. Minha mãe não acha uma maravilha. Minha mãe é uma professora da USP. Minha mãe é intelectual. Minha mãe prefere a entrevista com o Benino do que a tiazinha. Você não tem a menor dúvida. Agora, eu tenho muito orgulho da tiazinha e eu acho maravilhoso ela estar fazendo o sucesso que ela fez. E tenho orgulho de ter aberto mão do contrato. Eu acho que ela merece ganhar o dinheiro que ela está ganhando. Acho que é bom para a bandeirantes, é bom para ela. Eu, de verdade, tenho orgulho. Em minuto nenhum fiquei ressentido. Por enquanto você ganha em cima da feiticeira? Na feiticeira é o seguinte, a tiazinha, ela nasce, o sucesso foi um sucesso não programado. Quer dizer, a gente não esperava, ninguém esperava muito menos ela. Nem eu, nem a bandeirantes, nem ninguém esperava um sucesso tão violento. A feiticeira já nasce dentro de um esquema que a Rede Bandeirantes criou. Ou seja, a Rede Bandeirantes criou dentro da Bandeirantes um núcleo de license, um núcleo para cuidar dos personagens da casa. Então, a feiticeira é deste núcleo da Rede Bandeirantes. Foi você que inventou? O que é o personagem? É. Eu, o Celso Tavares, o Paulo Lima e o Alipê. Só que dessa vez, nem pensar, é isso ou não? Agora é só a bande que fatura em cima. Fatura em cima. Eu tenho um porcentagem do meu programa. Do que o meu programa faturar, eu tenho uma porcentagem. E ela entra como faturamento do programa. Então, eu tenho indiretamente. Quem me paga é a Bandeirantes. Entendi. Indiretamente, eu ganho. Mas a receita é da Rede Bandeirantes. Agora está organizado. Você não quer me empresariar? Estou precisando de um também, Gabi. Pode fazer um. Esse é o Luciano Huck, que está de frente comigo. A gente faz o intervalo e volta em seguida. Até já. De volta de frente com o Luciano Huck, que outro dia abriu a boca e desancou a elite da MPB, de Caetano e Chico Buarque até Milton Nascimento. Por quê? Foi só por... E para o Teleburgo, é só para chocar a burguesia ou não? Eu quero deixar claro um pouco essa história. Isso foi na entrevista da Tripe. Quer dizer, eu não disse que eu não gosto. Acho que o Caetano, por exemplo, esse disco novo dele ao vivo é maravilhoso. É muito bacana. Não diz que eu não gosto de Chico, não gosto de Caetano e não gosto de Gil. Você falou que achava chatíssimo. O que eu acho... Esse disco do Caetano eu não falei. O disco do Caetano eu falei que eu estava ouvindo sozinha, que eu gosto. Sozinha? Uma música? Não. O disco todo ao vivo é bom. Tem coisas que eu gosto bastante. O que eu disse... Respeito muito Chico Buarque como músico, como artista e como poeta. O Gil, idem. E o Caetano, idem. O que eu quiser... O que eu não tenho o hábito de chegar na minha casa, e eu acho que muita gente gosta da minha geração, mas boa parte não, não tenho o hábito de chegar na minha casa e ouvir Chico Buarque. Lu, você falou com todas as letras. Chato, acho chato, chato, chato. Nos meus momentos de lazer, não é uma coisa que me dê prazer. Mas em minuto nenhum eu desrespeitei nenhum dos três. Eu gostaria muito de ter no H os três, porque eu acho que é importante para o cenário pop brasileiro. E eu acho maravilhoso. O Caetano está em primeiro lugar no Link, das rádios, é o que mais toca no Brasil. Acho muito bacana. O Milton Nascimento está gravando um disco agora de... Como chama? Krooner. 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 Como Krooner. De orquestra. Krooner, de orquestra. Mostra que está renovando, que vai fazer um trabalho comercial para vender. Eu não disse que eu acho chato para todo mundo. Para mim, no meu momento de lazer, eu não ouço nem Caetano, nem Gil. Caetano ouço, nem Gil, nem Chico. Caetano eu estou ouvindo porque esse disco eu achei muito legal. Mas não critiquei nenhum dos três, que eu acho chato, que eu acho ruim, ou a qualidade musical é... Eu estou lendo o que estava... Estou lendo errado, então, é isso? Não é que você está lendo errado. Lê a entrevista, eu estou... Eu li tudo com muito critério. Essa entrevista é editada, eles botaram assim, é chato, é lógico que é chato, mas tirou o resto. Eu falo, é chato para mim, nos meus momentos de lazer. É verdade que você fez uma plástica e tirou as bolsas de baixo dos olhos? Não. É mentira. É mentira com 27 anos. Ué, sei lá, porque às vezes tem aquela coisa de família, não sei o que nada. Não, não tenho vergonha nenhuma. Você faria plástica? Quando vai fazer e por quê? Não, eu não tenho... Se eu fosse fazer plástica, eu tinha que mudar a minha cara, ia ficar bonito, entendeu? Ia ficar mais fácil. Eu acho que... Se você fazer plástica, fazer uma reforma geral. Eu não tenho nenhuma encanação com essa coisa estética. Você falou de... Você falou de ficaria bonito. Você já teve algum complexo? Nunca. Eu acho que não. Eu acho que para homem, a beleza estética, e para mulher também até, mas eu acho que nunca me fez falta um narizinho bonitinho, ou um olhinho mais puxadinho, nenhuma falta. Eu acho que eu nunca tive nenhuma decepção amorosa, ou nunca deixei de fazer alguma coisa bem feita porque eu não tinha uma carinha de boneca, entendeu? Para mulher, você diz que funciona da mesma forma, mas não com você, né? Porque eu nunca vi você, a não ser com modelos belíssimas. Não, eu gosto de mulher bonita, mas eu não tenho nada contra as mulheres normais, as mulheres do dia a dia. Eu acho que eu não teria nenhum preconceito em namorar uma mulher que não fosse maravilhosa. Casualmente, você não namorou até hoje, mas... Não, até que já, se for... Até que já. Não vai dizer o nome depois, mas já falta. Você votou em quem na última eleição? Foi no Henrique. Você continuaria votando? Continuaria. Você faria campanha eleitoral? Por que não? Porque eu tenho opinião sobre tudo, Gabi. Eu não escondo as minhas opiniões. Apesar de trabalhar em televisão e tal, eu não escondo. Eu acho que é importante o moleque de 12, de 11, de 9 ou de 58 ter opinião sobre qualquer assunto. Você pode até... Eu estou mudando de opinião. Eu mudo a minha opinião constantemente. Eu estou aprendendo com a vida. Estou aprendendo... Eu sinto com você, você me defende um tema, até eu até mudo a minha opinião. Mas a cada instante eu tenho opinião sobre todos os assuntos. E dou ela. Manifesto ela. Só que eu acho que eu levantar uma bandeira e ir para a televisão, falar em nome de um político, eu acho errado. Eu não faria isso, não. Por quê? Porque eu estaria influenciando fora de um contexto que eu acho que não ia ser bacana para mim. Quer dizer, eu fazer campanha para o Fernando Henrique, o Lula podia ficar enciumado e não vim no H. Eu acho mais importante eu ter no H o Lula, o Fernando Henrique, o Tasso ou quem quer que seja. Então, não é por convicção política. Não é por convicção. Por um interesse profissional. Sim. Pena de morte, sim, não por quê? Não. Por quê? Não sou contra a pena de morte. Eu acho que, mais uma vez, o Brasil tem um sistema judiciário que não é confiável. Ainda está aí os juízes ganhando, embolsando 120 milhões. Então, eu acho que ia morrer gente que não precisaria morrer. Se fosse confiável, você seria a favor? A minha opinião muda o tempo todo. Quando a gente tiver um sistema judiciário operante no Brasil, a gente vai conversar de novo sobre isso. Você está me dizendo que eventualmente poderia ser. Hoje, a minha opinião é não. Por causa do sistema judiciário, não pela pena em si. Não. Se estiver funcionando, eu posso até repensar. Se eu confiar no sistema, a pena nos Estados Unidos, a pena de morte nos Estados Unidos. Eu acho que em alguns estados, até não sou contra. É mesmo, Alô? É. Eu acho que não... Mesmo sabendo que não diminuiu uma grama da violência existente. Não diminuiu? Não. Causa e consequência? Não sei. Por isso mesmo. Nesse momento, eu sou contra. Como eu acabei de dizer há dois meses atrás, eu mudo a minha opinião constantemente. Agora, eu sou contra a pena de morte. Ok. Eu espero que você mude esta. Intervalo e a gente volta em seguida com o Bate-Bola Jogo Rápido com o Luciano Huck. Até já. De volta de frente com o Luciano Huck. Aquele H, o Hulk da galera. Mas é que eu estou pequenininho. Vou fazer um Bate-Bola igual o que eu fiz com a sua namorada, Iliane. Posso? Pode. Você já não lembra mais o que ela fez? Não, porque eu devia ter falado não pode, né? Acabei de pensar nisso. Não pode? Pode sim. Eu gosto de comer? Você vai ser cafajás. Eu gosto de comer... Eu gosto de comer batata frita, mas engordo. Meu xingamento predileto é? Ah, vai ser verbo. Que? Vai ser verbo. Eu não gosto de criança quando? Eu gosto de criança quando é chata. E quando criança é chata? Quando fica chorando no avião do seu lado. E não para. Pensa mimada. Isso. Quando eu era criança, eu acreditava em? Eu acreditava em... Tudo lindo. Eu acreditava em tudo. Tudo bonito. Tudo calmo. Não tinha preocupação. Era uma fase boa. Uma peça de teatro que eu amei foi? Uma peça de... O Burrei. Lembra? O Burrei com Cacá Rossetti. Cacá Rossetti. Isso faz tempo. Meu livro de cabeceira. Estou lendo agora a Chateau, mas li um livro maravilhoso. Acabei de ler faz umas três semanas. O Inveja, do Zuenir Ventura. Vale a pena. Zuenir Ventura é campeão de audiência aqui, sabia? É maravilhoso. Eu li Cidade Partida. Eu li em 1968. Eu li... Eu adoro o Zuenir. Então eu adoro que ele esteja em alta evidência aqui. Adoro. Um Pesadelo Inesquecível. Eu tinha um pesadelo que eu caía do meu berço quando eu era criança. Eu caía da escada e ficava rodando assim. E até hoje eu lembro. Isso deve fazer 20 anos. Você foi ao analista ver o que era? Quando eu fui ao analista eu não perguntei a respeito desse meu pesadelo. Você foi lá por quê? Ah, eu fui... Eu nunca tinha feito análise. Daí eu comecei a fazer, eu acho que um... Pra quem tá vendo coisas intensas demais na vida como eu tô, acho que é legal pra você soltar. Uma válvula de escape interessante pra você se entender um pouco melhor. Você tá agora fazendo? Eu não tenho... Não é uma coisa regular, Gabi. Eu vou de vez em quando. Quando eu não tenho nada pra fazer agora à tarde, eu vou bater papo. Daí eu vou lá. Um medo. Um medo? Ah, eu tenho medo de daqui 20 anos. Você tá dizendo que você tem medo de envelhecer? Não, não. Medo do futuro? Medo do quê? Não, profissional. Não... Medo de quê? Não sei. Não sei o que eu vou estar fazendo quando eu crescer. Vai ser salsicha, ué. Um medo, você tem medo daqui a 20 anos do que você vai ser profissionalmente? É, porque eu acho que as coisas estão acontecendo muito rapidamente e elas vão trocando muito. Eu tenho medo de ver como é que vai ser quando eu tiver velhinho. 20 anos é pouco. Bota mais. Daqui a 20 anos eu juro pra você que você não tá velhinho. Sobre pena de eu te destapear aqui. Não, tô pensando aqui em 50 anos. Quando eu tiver com 77 anos, onde é que eu vou estar? Se eu não tiver morrido ainda. Um ídolo internacional. Um ídolo internacional? No cinema? Um ídolo internacional. Um ídolo internacional. Steven Spielberg. Por quê? Porque é um cara que tem ideia, sonha, realiza e é sucesso. E o Luciano Huck por Luciano Huck? Um cara que tá construindo, Gabi, que tá tentando sedimentar um castelinho pra que ele fique bem bonito, imponente, pra que ele tenha conteúdo, pra que ele tenha uma função social, que ele não passe em branco esta etapa da história do Brasil e que deixe alguma coisa bacana. O lado negativo é qual mesmo? Eu sou perfeccionista, eu sou chato, muitas vezes eu penso muito em mim e não penso nos outros, muitas vezes eu priorizo demais a minha vida profissional, tem alguns defeitos. Ô Lu, mas eu gosto de você assim mesmo, tá bom? Obrigada pela entrevista, querido. Obrigado, Gabi. Obrigado a vocês em casa, até domingo. Lá vem ela, Marília, Gabi e Gabriela, barbarela, loura bela, Marília, Gabi e Gabriela, às vezes cruella, cinderela, Marília, Gabi e Gabriela, capa e canela. Mozzarella, Marília, Gabi e Gabriela, la tarantela.